do convívio entre os seus pais que professam a mesma religião. Eu falei, curioso, como é que está sendo abordado pelo direito? Eu fui estudar o assunto e identifiquei que hoje, no Supremo Tribunal Federal, nós temos dois recursos que focam a matéria. É porque estamos aí em um choque de bens jurídicos, de valores. Nós temos uma liberdade de crença de um lado, nós temos a proteção à vida de outro. E por que esse conflito? Porque o nosso Código Penal, num dispositivo específico, o artigo 146 parece o terceiro que prevê que não existe um constrangimento ilegal por parte do médico quando ele precisa fazer uma intervenção no paciente em caso de iminente perigo de vida. Esse militar na tela é isso? É ele? Então, ok. Vocês podem ler, eu não vou, eu não vou ler não, não consigo. Veja, então isso aí existe uma excusa absolutória para o médico. E aí ele está autorizado a desrespeitar a palavra do seu paciente. Nós temos também, no Código de Ética Médica, que deve estar na sequência, CRM, é isso? Ah, artigo 21 é esse? Bom, e esse artigo aí, 21, nós temos o 24 e ainda o 31. todos, eles proíbem algumas condutas do médico, né, é verdadeiro médico. Então, eles proíbam, proíbem que o médico ouça o seu paciente e se determine pela vontade do paciente nesses casos de iminente perigo da vida. Inclusive, quando o médico se omite, esta é a redação do artigo 28, aludida, aquela redação aludida, esse artigo verba que o médico é deixado de se determinar conforme esse preceito, tá? Então, se ele segue o paciente, nesse caso de iminente perigo, é uma conduta proibida por parte do médico. E esse tema me instigou mais ainda, porque eu adoro a classe médica, eu tenho grandes amigos que são médicos, minha namorada é médica, eu tenho familiares que são médicos e tenho muitos clientes que são igualmente médicos. Então, estou muito junto dessa profissão, lutando também por eles e isso me fez ainda gostar mais desse tema. Esses dispositivos aí, tanto do Código de Ética Médica, quanto do Código Penal, estão sendo questionados em dois recursos. Podemos passar? Mais um, por favor. A DBF é isso? É isso? É uma DBF 618 e é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, tem uma relatoria e ela é de iniciativa do Ministério Público da União. Então, quem fez a inicial, muito bem feita, foi a ex-docratora-geral, Dr. Raquel Bode. E ela faz um histórico muito interessante a respeito do tema. Pois bem, então, ali se discute essa questão. Está havendo uma falta de proteção da liberdade de crença, da liberdade de escolha, do modo de viver. Cada um leva a vida como quer e isso tem um aspecto imaterial que está sendo pouco valorizado e o direito dessas pessoas que professam essa religião e não concordam em receber transfusão sanguínea e está sendo ofendido. Essas pessoas estão sendo silenciadas. Um outro recurso que podemos passar é um recurso de relatoria. que é o anterior, que seria um recurso extraordinário. Então, um recurso extraordinário de relatoria do ministro João Armentes, o Cássio Nunes Marques, um dos dois, e esse recurso já tem repercussão geral reconhecida. Quer dizer, existe uma importância que extrapola o direito das partes. Então, isso é um excelente sinal. Não só por esse efeito, já reconhecido neste recurso, e aqui parte uma pessoa que professa a religião que recebeu contra a bondade uma transfusão de sangue, mesmo podendo ela optar fazendo um consentimento esclarecido vivamente. Então, ela cobra indemnização contra a instituição de saúde e ainda alegou no recurso extraordinário a ofensa ao direito de liberdade, de libero e de imóvel. Podemos, então, passar para o próximo slide. E aí, no direito penal, nós temos o consentimento do ofendido, que é uma causa excludente da ilicitude, e ela é superlegal. Ela é superlegal porque ela não está lá no artigo 83 do Código Penal, como estão as demais causas excludentes da ilicitude. Então, ela é desenvolvida pela doutrina, e essa causa necessita de uma capacidade por parte de quem vai fazer o consentimento, né? que esse consentimento, ele precisa de ser realmente dado de forma livre, sem vício de vontade, ele também deve ter por objeto um bem disponível. E aí, é que esgarramos, mais uma vez, no direito penal, a silenciar essas denomínias. Isso porque, como está em jogo vida, como vocês viram nos positivos legais, então, a vida, a própria vida, a disposição dela, não estaria autorizada por esse consentimento. Ele tem diretrizes gerais, ok? Sobre um ponto de vista ainda mais técnico do direito penal, já que o médico não pode se omitir, ele é garantidor, ele deve atuar para evitar alguns resultados indesejados, então, o risco que, eventualmente, ele criar ao acolher a vontade do paciente, desse termino de Jeová, seria um risco para o direito desaprovado, um risco proibido. Quem criar um risco proibido para um bem juridicamente protegido, para o interesse relevante, que é reconhecido pelo direito, comete um risco. É uma maneira de conceituar o injusto penal ou o ilícito penal. Isso falando de uma maneira extremamente técnica, ok? Então, esbarramos aí na questão do bem ser indisponível. O que se verifica, podemos passar no slide, aí nós estamos tratando de que, gente? Só um título também, não. De que? Dignidade da pessoa humana. A vida não é só simplesmente existir num sentido biológico, tá? Vida é muito mais do que isso, tem um aspecto imaterial que deve ser levado em conta. A questão de como escolher levá-la, como conduzir a sua vida. Tem gente que prefere a morte até de se privar a diversas coisas, diversas vontades, diversas capacidades. E nós precisamos de cumprir o leito, colocar no lugar dessas pessoas. Uma outra questão é a seguinte, existe um aspecto, portanto, imaterial. E isso deve ser ouvido. Alguns juristas já se manifestaram em favor dessa causa, não digo dessas causas posses no Supremo, mas em favor dessas causas das testemunhas do Diomano. O Manuel Gonçalo Ferreira Filho, um grande constitucionalista, já conhecido, ele tem um parecer nesse sentido. O Luiz Roberto Barroso também tem um parecer com essa temática. E tomara que os ministros que realmente irão julgar essas duas causas se sensibilizem por essa questão. Bom pessoal, quando nós estamos tratando de pessoas silenciadas, nós precisamos de ter em mente o seguinte, essas pessoas são impedidas de falar ou existem pessoas que não desejam ou não conseguem escutá-las. Nosso sistema todo é feito, organizado, estruturado a partir de preconceitos, a partir de uma sociedade injusta. E isso se reflete extremamente no Poder Judiciário. Quantos hospitais judicializam uma questão como essa? Diante de uma testemunha de Jeová, diante de uma possível transfusão, já querem obter no Judiciário um pronunciamento para que livremente possam atuar sem testemunha de uma ação de indemnização logo à frente. Então, o Judiciário é convidado a participar disso e nós sabemos como é a estrutura do Judiciário, que reflete a sociedade. Falta no Judiciário, e aí é um desabafo de quem vive com a advocacia quase 25 anos. Eu comecei em 99, estudei aqui minha graduação, aqui também com ser mestrado, doutorado, esse dia tinha muito querido comigo. E aí, os anos passaram e nós vemos um Judiciário cada vez mais tímido, com medo de decidir, sobretudo diante de minorias. Porque os crimes, por exemplo, eu estou falando um pouquinho no meu tema especificamente, mas os crimes a que estão sujeitos às minorias, são sempre os mesmos, são patrimoniais, são crimes violentos às vezes, são crimes ligados ao trato de droga e são crimes indesejados. E com essa mente, com essa mente, é que os julgadores vão apreciar esses fatos. Então, se quer ser um Judiciário que não está disposto a alguém. Eu estou falando muito isso a propósito, hoje eu recebi uma triste notícia do conhecimento do desembargador Reinaldo Chimenez Carneiro. Fiquei extremamente triste, porque ele, quando eu estava começando a advocacia, uma das pessoas que mais se incentivou. E isso que ele não me conhecia com o que fazia com todo mundo. Ele cumpriu em segundo câmara criminal e quando ele estava no julgamento, os advogados falaram, nossa, alguém, assim, vai ter um julgador realmente de peso para olhar essa questão. E ele olhava e enfiava a colher dele lá no fundo da panela para...